Música Caranguejo! Meu ovo! Morra, eu tô levando já, tô dizendo meu ovo aí Vai sair Roberta Miranda no fundo, tá? Youtube, não me meta, eu acho que não sou eu que tô escutando Olha gente, caranguejo A gente não conhece caranguejo, eu tô caranguejo É o aranha Não é ganhamu não, é caranguejo Caranguejo, aranha, periquita Não, isso aí é plástico Periquito Belinho, onde é que tá com ele? Se você tem mais das pernas, é quase mitão Não é nada A gente tem mais das pernas, é cabelo Mas você também é cabelo não, eu acho perna mesmo Vamos preparar hoje caranguejo Então ele vai ensinar a vocês como é que mata, como é que raspa, como é que limpa Belinha tá aqui com medo, mas tá cheirando a vasilha Pega Belinha Tá, tem que soltar Tá, ele vai subir pra lavar? Vou lavar Lavar e raspar as pernas Você vai raspar ele vivo ou morto? Ó, tem gente que pode raspar vivo Mas o certo é matar ele pelo meio Passar a faca no meio dele aqui, ó Mata não, vou criar Deixar ele morrendo Passar a faca aqui no meio certinho E deixar ele morrendo aos poucos Pra depois chegar, cada uma perna dessa aqui, ó Raspar esses cabelos Esses cabelos Que ninguém vai chupar, ninguém vai comer esses cabelos Pra ficar limpinho Uma corda dessa vem 12, né? Não, vem 10 Vem 10? Aqui em Salvador A gente compra de 15 a 20 reais Depende do lugar, tá bom? E o tamanho do caranguejo E o tamanho do caranguejo Porque às vezes você quer vender de 15 Um caranguejo pequeno Mas aqui eles compram de quanto? De 15, não foi? Foi porque eu chorei Ele chorou um pouquinho O que o cara queria fazer por 18 20 a 20 Aí morreu em 15 Mas tem lugares que vendem esse valor 15 a 20 reais Ó, tá fugindo Então agora a gente vai subir Que a gente vai matar eles Pra poder a gente começar Não, mas tá não A gente vai lavar Jogar uma água Vai lavar eles viva? É Vai lavar eles todinho Vai tirar essa lama Quando eu tirar essa lama todinho Ela é todinho Porque eu tenho que fazer isso aqui com ele, ó Lavar Deixar todo limpinho eles Quando eu meti a faca Aqui no meio, ó A lama não Pra lama não penetrar Aí eu tenho que deixar ele todo lavado Jogar uma água Umas, três, quatro águas Pra deixar todo limpinho Não sei, eu tenho que comer caranguejo e não matar Aí pronto Quando deixar todo ele limpinho Deixar todo limpo Ah, é Aí eu meto a faca Aí deixa ele morrendo devagarzinho E aí depois vou raspando os cabelinhos dele aqui Os cabelos, ó Os cabelos dele Aí quando você rasca, pronto Aí você vai pra panela Engraçado É, a gente comprou 10 caranguejos por 15 reais Na praia Na praia Dois É 12 reais Dois? Foi dois que a gente viu lá Aonde a gente vai direto É dois Dois caranguejos É 12 reais Tá bom? Na praia E a gente comprou a corda A gente comprou a corda por 15 reais com 10 E na praia a gente paga dois caranguejos por 12 reais Olha a facada Então vamos lá, vai parar o bicho Vamos comer a aranha Oh, 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 oh Vamos lavar o bichinho Botando o bichinho aqui na Na piazinha Toda a sua de tinta E vamos lavar o bichinho O bichinho quer fugir Oi bichinho Você vai pro YouTube E depois você vai pro meu estômago Quer dizer Primeiro você vai pro meu estômago Depois você vai pro YouTube A barulha Eu ia pro estômago Vamos lavar Dá banho no bicho Dá banho, porquinho E por um, amor Pega assim Eu pego Ah, eles são roxos Verdes Azul e branco Tá fugindo Tá fugindo Eles não gostam de banho Tá fugindo Vai ser um vlog Como fazer caranguejo Preparar cera Pra poder Depilar Tô muito descabeludo Depilar com cera quente Familiar Familiar Vamos ver Olha o bicho Aqui não fica Tinha tudo junto Se não é sabão No outro Não se sabão No outro Turum Bacaranguejal Terminar de lavar Terminar de lavar Olha o caranguejo Ainda tá sujo Amor Eu vou sair daqui Que ele tá jogando O bicho Ele jogou o bicho Mas eu vou parar Lá embaixo Uau Tá vendo aqui Tá comendo a perna dele Ou de algum amigo Aranguejo Ou aranha Vamos dar uma lavada Melhor no bicho Agora Tirar o acesso da lama Agora tirar o resto Lavando Tá vivo Tá Mexe Mexe meu filho Olha o olhinho Ele só abre um olho Ele é caolho Pensa eu pegar ele E agora Lavando Melhor no bicho Pra poder a gente começar A feira quente Ele vai depurar Essa lavagem aqui Só pra tirar mais o acesso Do da lama Que aí daqui a pouco Começa a arrastrar Os filhos dele Você bota ele ali Embalte? Não Já posso Chegar aqui Se eu quiser aqui Já posso fazer o que? Pé da faca Não morreu todo Vamos lá Esse ponto Sabe ali Galera É o que? É outro balde de água lá Nem balde de tamanho Peraí Foi esse que eu limpei Não foi? Foi Pronto Tá vendo? Aqui eu vou raspar aqui Raspando uma por uma A perna aqui Certo? Os cabelos Rasparo uma por uma Raspadinha Tá vendo? Tá vendo aqui a perna? Raspadinha Tá vendo? Esse cabelo Agora mata o bicho Raspar Esse aqui Vou matar primeiro Raspar Primeiro Para ele matar Ele Onde de raspar Ele matar Ele Aqui Tá vendo? Enfiando Bem no meio Bem no meio Para ter proteção Para ele não Essa garra dele Aqui Não pegar no seu dedo Se pegar aqui É fatal Dói o dedo Não perde o dedo não Mas pode até perder Mas Vai tomar uns pontinhos É uma dor infernal Certo? Meti a faca no meio Daqui a pouco Ele vai O braço Tá cedendo Tá vendo? Ele não vai aguentar Vai acabar morrendo Certo? Quando é aí Pronto Tirei a faca Já ele todo limpinho Certo? Tira a faca Avesar um pedaço mesmo Que é o rapaz do final dele aqui Pronto Aqui já tá morrendo Jogazinho Já é botando a panela limpa Certo? Outra Lavagem Para a gente limpar os cabelos dele Raspar os cabelos E botando a água limpa Pega o outro Tá vendo? Vou matar ele de novo aqui Para essa garra aqui dele Não travar no seu dedo Vai ter que matar ele aqui Entrou a faca Olha como ele tá querendo Morda o dedo Ele pegou a faca Tá vendo? Aí eu deixo aqui um pouquinho E aqui sempre segurar Essas duas garrafas aqui Tá vendo? Pra baixo E sua mão aqui Se ele suspender Essa garrafa pra cima É capaz de ir pegando O seu dedo Ele tá pegando na faca Tá vendo? Se ele fechar aí Já porque já tá A faca tá dentro Aí pronto Começa a estrangular devagarzinho E não aguenta mais apertar A garra dele Tá vendo? Como eu tô enfiando A faca Pronto Vou tirar devagarzinho A gente vai fazer isso aqui Em tudo E depois Depois gostamos E depois rascar na mesa Pronto Aí ó Ele tá vivo aqui Vai morrer lá na água E botando sempre Em outra água limpa Porque a parte Que a gente vai rascar O cabelo dele Vai morrer Que eu vou lhe comer Daqui a pouco A gente vai Tá filmando já Pronto Agora depois de lavado Tudo bem lavado Tá vendo? Bem lavadinho Agora você vai pegando Tudo aqui tá morto Morto Tá de Todo morto Tá vendo? Tudo morto Você pode pegar com prazer Com vontade Depois da facada no meio Tá tudo morto Tá vendo? Faz perigo mais nenhum Mas sempre tem um Se mexendo Tá vendo? Agora eu pego de mão Tá vendo? Sempre tem um Que tá se mexendo Porque a única força Que ele vai ter É a última vida dele Pode ser que agarra pro dedo? Oi? Se isso aqui ó Pegasse quando tivesse vivo Aqui ó Isso aqui caça o dedo O Feren Ou você tem que fazer Se quando travar Esticar e quebrar Essa parte dele aqui A gente vai pra ilha tá? E a ilha lá tem mangue Eu vou fazer ele pegar Carangueira e levar pra vocês Meu nada Eu vou pegar pra pegar Pronto Depois disso Tudo lavadinho Bem lavado Vamos depilar o bicho Vamos Perna por perna Ó Cheirando os cabelinhos dele Fazer uma depilagem nele De graça De graça o que? Que ele vai me dar A perna dele Pôr chufando Todinha Gente se vocês querem ter terapia Come o caranguejo Porque caranguejo é uma terapia Pra comer Vocês vão ver como é Porque o que eu falo Caranguejo É uma terapia pra comer Você vai tirar o acesso do cabelo Tá vendo? A falta da boca Chilé porque Você sabe que Filho, deixa que ter espenteio Bem raspado Viu? Quanto mais raspado Você não vai ter aquela agonia Na boca Com aquele espelinho É porque a gente tem que Tem que partir e chupar Carinha que tem dentro Quanto mais raspadinho Porque sempre tem uma parte Que tem cabelo Saber raspar Deixar tudo raspadinho Uma aranha dessa Deve pra chupar e comer Né? Uma aranha dessa Cheio de cabelo Também Às vezes não serve não Mas chupar É uma coisa mais delícia Que tem Pra chupar um cabelo Chupar um cabelo, amor? Eu prefiro raspada Raspada é mais gostoso É o caranguejo, tá, gente? Você sente o prazer Mais gostoso Depois você não pensar A maldade Toda raspadinha Amor, tem criança Que assiste meus vídeos Sim, mas tu fala Um caranguejo Toda raspadinha Que não vai dar agonia Na boca Daqui a pouco O YouTube censura Meu vídeo Censura não É o caranguejo, tá, gente? Tá raspando os cabelos, ó Do caranguejo Tinha um cabelinho, ó Pra não ter aquela agonia na boca Mente fértil Quando bota na boca Tem os cabelos, né? Aí os cabelos É agonia a boca Tem gente que gosta Com o cabelo Prefiro toda raspadinha Que é mais gostoso Ah, amor Tô falando caranguejo, amor Toda raspadinha Sem cabelinho Toda aquele lisinho, ó Olha como ela tá Toda raspadinha Quando raspe o cabelo Não dá agonia na boca Tá vendo? Você chupa com prazer Técnica de raspagem De caranguejo Mô, a unha não vem aqui Aqui é final Aqui não vai chupar a ponta de... De unha De unha do caranguejo Mas tem carne aí também Não, é daqui pra cá Tem carne aí também É fina Mas tem, é carne? É fina Não tem acesso Ponta não precisa ter acesso Pra raspar tudo Mas o principal do caranguejo É daqui pra cá todinha Chupa com prazer É que o caranguejo É chupado, não é comido O único que você vai comer É a parte de dentro Que é carne Bom, ele vai terminar De fazer a raspagem aí Dos dez caranguejos, tá? A depilação E quando ele terminar A gente volta Pra dar continuidade No vídeo Chupando Não, você ainda vai cozinhar, amor Ai, mesmo Tá, então daqui a pouco Voltamos E joga o bicho pra um lado Joga o bicho pro outro Tá dançando balé? Raspe o cabelo No bicho Deixando tudo ainda peladinha Mais gostoso Deixando tudo ainda pelada Vamos preparar o caranguejo Certo? Pegar a água Mineral Melhor que a de torneira Certo? Só chega Não chega a encher O meio da panela Pronto Tá vendo tanto? Como se fosse quase o meio A gente vai fazendo A panela de pressão Porque essa é a maior panela Que eu tenho em casa Tá? Aí vamos se pôr Vamos jogar Se pôr não Vamos começar Bota os caranguejos Devagarzinho Um por um Certo? Dentro da panela A não ser que vai dar tudo Que vire duas panelas Sempre a mão limpa Que você vai pegar no alimento Sempre que precisa a mão limpa Certo? Obrigada, amor Já basta o povo que reclama Porque eu chupo o dedo Ninguém chupo o dedo Ninguém bota a mão o dedo na boca Aqui é o principal Já lavou o caranguejo Bicho lavado Botou Certo? Caranguejo Todinho Pronto Deu Certinho Vai tendo condição Tá vendo aqui? A metade da água Só pra compretar Ó Só até cobrir todo ele Pronto Cobriu Espera que não derrame na panela Para dar pressão Não derrame não Pronto Aí você faz o que? O fogo já tá ligado Já Não precisa tampar não Não tampa não Senão Ele vai sair todo bagaçado Porque aqui tá na panela de pressão Certo? Aí você faz o que? Meia cebola Meia cebola Tudo pipicadinho Certo? Pra dar um gosto Não precisa ser muito não Aí tem meia cebola Mais ou menos da cebola tá bom Não precisa ser muito não Só pra dar um gosto no cananguejo Alho que é o principal Que tem que colocar Eca Certo? Deu alho Bota umas 3 cabeças de alho 4 Aí tem 4 Tem 4 Bom Deixa assim Como tivesse botando só 3 3 cabeças de alho Não tem muito não Pronto Um pouquinho de coentro Coentro! Não vai ser muito não Vai ser pouco Ele não gosta de coentro Gente eu adoro coentro Ele vai botar Só pra dar um gosto Ó amor Bota o coentro Bota metade Só um pouquinho Só um pouquinho de coentro Ele não gosta de coentro Eu amo coentro Ele não gosta de coentro inteiro Aí tá picado Mamãe Aqui ó Vem a ver Olha aqui Bota mais coentro Tá vendo? Só pra dar um gosto Porque com essa água aqui Você pode preparar um pirão Eu vou fazer o pirão Certo? Fazer um pirão Pronto Já tá pronto aqui ó Deixou aqui Ferver Com nada De Vamos botar Pegar um chefe Pra ferver Vamos botar de 30 a 40 minutos Ferver Dá uma mexida Pra espalhar um pouquinho Certo? E falta um pouquinho de sal Vou pegar o sal Pega o sal Passou? Só uma pitada de sal Não precisa Sal a gosto Tá vendo tanto? Sal a gosto Porque muito Eu também não gosto muito de sal não Mas é o mais gostoso do salvadinho Que quando você vai Chegar na queijo É uma coisa mais gostosa Certo? Pronto Aqui já tá pronto ó Ferveu Quando chegar a ferver Abaixa o fogo Deixa 30 a 40 minutos 30 a 40 minutos Certo? Pronto Quando chegar no ponto Eu vou te mostrar Como é que vai ficar O caldo O caranguejo É capaz de arrancar uma perna E chupar Então tá Então quando eu passar Os 30 a 40 minutos Eu volto pra vocês Tchau, tchau Pronto Catinhas Passou os 40 minutos Tá? Assim como a sua fervente Abaixou o fogo Ficou todo vermelhinho Eles ficam vermelhinho Quando tá cozido Tá? E já tá pronto Pra comer Agora o caldo A gente tira um pouco do caldo Faz um pirão Faz um pirão É um pouquinho Faz tomate Cebola É um pimentão Fazer tipo uma saladinha Certo? Pra complementar o pirão E aí pronto Tá pronto Essa cor é normal Tá gente? Essa cor é normal O caldo tá mesmo Antes que vocês falem Tá de lama Não é não É a cor dele mesmo E se espumar Também não tem problema É só vocês tirarem a tampa Tá? Agora eu vou passar ele Com uma panela diferente Eu vou tirar um pouquinho Do caldo Pra gente aí fazer o pirão Eu só não vou chupar A perna Que tá quente demais Se não ia chupar Essa perna é melhor Tchau amor Bom meus amores Vamos pro pirão Eu coloquei um pouco de azeite Na panela Tá? E eu vou temperar um pouco Meu temperinho pronto Que já tenho de pra vocês Ensinando como é que eu faço Aqui tem tomate Aqui tem febola Tem pimentão Tem alho Tem quente Vou botar um pouquinho Do tempero aqui Só pra dar um gosto a mais No pirão Tá? Eu vou refogar Esse peixeiro Eu só vou colocar Um pouquinho de currinho Só não vou colocar sal Porque O caldo já tá com sal Então vou colocar Um pouquinho de currinho E vamos refogar Esse Temperinho Pause por som No YouTube Dessa vez O YouTube vai me sacanear Bom Temperinho refogado Tá? Eu tinha que esperar O caldo esfriar Pra poder fazer o pirão Então Eu vou colocar o caldo aqui Vou desligar o fogo Vou esperar esfriar um pouquinho Porque se eu jogar a farinha Do jeito que ele tá quente Não vai dar certo Então Eu já refoguei aqui Refogadinha básica Vou pegar a minha Concha E vamos Botar o caldo Na panela E ele é do sacão mesmo Tá, gente? Aí às vezes fica verde Às vezes fica preto E eu não vou fazer muito pirão, não Acho que já tá Então Vamos dar um refogado E eu vou desligar o fogo um pouquinho Só pra dar uma esfriada básica aqui E volto com vocês Poderem fazer o pirão Bom, meninas Vamos pro pirão, tá? Eu vou colocar a farinha aos poucos E ir mexendo Eu não liguei ainda o fogo não, tá? E aqui é farinha aos poucos mesmo Não sei a quantidade de farinha Que eu vou dizer a vocês Ah, a quantidade é tanta Não, você vai colocando aos poucos E mexer E ficar as pelotas Pirão tá quente Então o caldo tá quente Então Já viu Daqui já formou Pelotinhas de Farinha Mas só se fazer assim Que ele sofre Só mais um pouquinho Mais Sente mais não Fica muito grosso Uhum Eu não gosto de pirão muito grosso não Mais Eu gosto dele molinho Mais Eu tô com o fogo desligado Então, mexa Tá bom Não vai ficar muito grosso Não tem mais caldo E agora eu vou ligar o fogo, tá? Tá ótimo Eu vou mexer isso aqui Até que a farinha cozinha, tá? Então eu vou mexer no sempre Tá gostoso Tá gostosinho Até o cheiro Ele fez o caranguejo Então eu faço o pirão Aí, amor Fica muito grosso Tá vendo, senhor? Mais farinha Mas tá ótimo Até pra mexer tá ruim, amor Não tá nada Tá no ponto certo, hein? Tá nada Bom, eu vou dar um pause no vídeo Vou ficar mexendo aqui Até chegar no ponto E volto com vocês Bom, menina Já chegamos no ponto pirão Tá bom? Eu coloquei mais só um pouquinho de água Porque ficou muito grosso Ficou ruim de mexer Mas o ponto é esse aqui, ó Tipo mingau Soltou da panela Tá vendo? É o ponto Agora vamos levar O prato Pratinho Por favor, nosso pratinho aqui Tá pronto Feitadinho Bonitinho Caranguejo pronto E agora o trabalho Mais difícil que tem É ensinar vocês Como é que come essa bagaça Porque teve meninas Que disse que nunca viram Não sabem o que é Nunca comeu Então eu vou ensinar vocês Por que que eu falo Que caranguejo é uma terapia Tá bom? Então ficou assim A arrumação do meu amor Ele que arrumou assim Ficou tão bonitinho Tá bom? E vamos comer Cuidado Vamos chupar Bom, gatinhas Por que que eu falo Que caranguejo é uma terapia? Primeiro Tem que ter um martelo Ou alguma coisa Que dê pra você bater Aí que amor improvisou Faz até aquele machucador Certo Bom, você vai tirar A perninha do bichinho A gente já tirou Daqui Caceta é Ó Devagar E você pega assim E vai Ó Devagar amor Abriu amor Aí você vem Chega mais pertinho aqui Eu vou mostrar Aí você vem Tira a casca Tá? É uma terapia A gente Comer caranguejo É uma terapia Então se você tiver Muito estressada P da vida Virada nos 600 Comer caranguejo Tá? Pronto E agora? Põe na boca A gente faz o que amor? Quebra a mão Chupa Eu não posso chupar Por causa dele E você vai chupando Deixa eu tirar o pirão Peraí Aqui a carninha Vai saindo Tem que quebrar mais Peraí Thalanda Aqui é a carninha dele Aí você vai chupando É isso meu amor Pega uma cerveja Quebra o bichinho Vai conversando Vai se distraindo Chupando Olha a carne dele É por isso que eu falo Que caranguejo É uma terapia E a parte mais gostosa Que tem É essa daqui Porque é cheia de carne Aqui não tem carne Olha como sai Deve ter filme Aí você vai chupando Dá somente Dá de volta Quebra a parte da carne Aí você Pra tirar Você faz assim Puxa aqui Ele sai E você vai Tá bom? Não vou fazer isso Em tudo Porque senão Vai ficar muito grande Mas deu pra entender Como é que se faz Como é que se come O danado Tá? É só ter um instrumento Assim Pau nele E coma Tem uma coisa Dizem amor? Eu não Vou agumente pra chupar Ou então você come Isso aqui com dente Que não fiz agora Ah é Se você tiver dente Tá? Suficiente Que dê pra caibar Isso aqui Você faça isso Agora dá pra não lascar a boca Então é isso aqui Meus amores É a culinária da semana Espero que vocês tenham gostado O mini vlog Porque foi quase 20 minutos de vídeo Não tô brincadeira O mini vlog De como se preparar caranguejo E como se comê-lo E agora eu vou tomar minha cerveja Tá? E comer Tchau, tchau